Eis que a porteira se abre pra um piado que campeia o mundo No peito ele leva um potro e ainda não foi domado E o que terá do outro lado a vida vai lhe mostrar Novidades já antigas e sonhos pra camperiar No olhar a curiosidade de quem quer ver o infinito Ninguém segura um fiazito voando a rebeldas maneias Precisa enfrentar peleias, cresceu ouvindo verdades Pois pra domar o destino de pouco importa a idade Pois pra domar o destino de pouco importa a idade É mais um piá sonhador como tantos por aí Que quer domar seu destino Consertar o que está errado Não tem nada complicado Pra gana que traz consigo Não tem cansaço e nem medo Tem um futuro que está vindo Pois afinal está indo Pegar do mundo que é seu É mais um piá que cresceu E se vê Um homem agora Que quer afiar as esporas Com a sorte que Deus lhe deu Por isso eu peço parceiros Que já cruzaram este caminho Olhem com mais carinho O piá que está começando Respeito o ar de criança Que ele ainda traz na cara Pois esta beleza é rara E tudo se modifica E o que se ensina é o que fica Neste mundo desigual Todos piás são iguais Nos sonhos da juventude E às vezes a vida é tão rude E não dá oportunidade E então para no caminho E é mais um homem sozinho Com sonhos pela metade E é mais um homem sozinho Com sonhos pela metade E é mais um homem sozinho Com sonho pela metade E é mais um homem sozinho E é mais um homem sozinho E é mais um homem sozinho Obrigado.